Durante um trabalho etnográfico realizado em Fazenda Pindobal nos anos de 2021 e 2022, identifiquei que os moradores que produziam a farinha de mandioca eram todos negros e que durante o processo de torra ficavam todos cobertos de farinha, todos brancos. Mesmo com a popularidade desse alimento, poucas pessoas sabem como o mesmo é feito e até mesmo quem o faz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sou feita de mandioca, passada no caipito, qualquer mistura me agrada nas presas de norte a sul. Sou feita de mandioca, passada no caipito, qualquer mistura me agrada nas presas de norte a sul. Nada cobra quem pensava, eu fude de macaxeira, sou irmã da tabioca, que sai da rama e poeira, descalda o caldo de tudo, carne e feijão de galinha. Quem consomeu saúdo, me apulho de ser farinha. Farinha de mandioca, farinha de mandioca, farinha de cada dia, farinha que mata homem, farinha que delicia, farinha que faz farofa, farinha que faz pirão, farinha que faz patoca, arrumadinho e bolinho de feijão. Farinha de mandioca, farinha que faz patoca, arrumadinho e bolinho de feijão. Farinha de mandioca, farinha que faz patoca, arrumadinho e bolinho de feijão.